E quem tá no comando do KT, é o Caio DJ Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Eu sou da putaria, não tô valendo nada Escuta, puta, 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 as putariazinhas Tá leve o capitão Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Eu sou da putaria, não tô valendo nada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Se inscreva no canal. 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 E agora caiu. E agora ela me deixou. E eu ainda gosto dela. Mas ela já não gosta tanto assim. A porta ainda... A porta ainda está aberta... Pois é... E agora... 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 E... E agora... 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 Tudo congelado, eu sou um iceberg Olha quem liga pro Caim, que o jogo é sem estresse Eu vou me coroar porque eu tô reinando no trefe Se for pra roubar o doce, eu chamo meu plano Kalev Cria que cala e vem pra dominar o velho oeste Um, dois, dois, três, tiro a espada e o gobo Eu só quero ouvir o povo, ela me alha e vem um Se for pra roubar o doce, eu chamo meu plano Kalev Cria que cala e vem pra dominar o velho oeste Kalev, Safadim, Caim, gente, salinho, gostoso Lucas Marques, sabe ver a vida Felipe Amorim Tomado eu gostar quando eu canto assim Felipe Amorim Felipe Amorim Na putariazinha Avisa que nós tá pelo acesso Ligue, nós quer sucesso Pra os praticantes da foda Hoje é dia de sete Base já tá no esquema Algo não é problema Bota tua melhor calcinha Que hoje vai valer a pena Não, não pique, bebê, bebê Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher É resistência no cacete Eu não pique, bebê, bebê, bebê Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher É resistência no cacete Ela não é beginnido à ponte Você já sabe o macete Que lá? E vai! Vou lançar, vou lançar Você já sabe o macete Ela não é beginnido à ponte Que lá? Que é isso aí? Quê? O macete Como é dozens de acogn Katherine? Você já sabe o macete Tu não gosta, né? Caiu das Sozinha Da putariazinha Caiu alé Davi D'Estarres Caiu DJ Cê não vai B, 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 li, b, b, amor Que isso? Ou várias formas de transar Chama as puta pro abate Pode vir pra minha casa Que hoje aqui é o abate Ou vem na intenção de fuder Pode vir pra sucessagem Que os criatis pegam a forte Aqui é bandido de verdade Vem na intenção de fuder Pode vir pra sucessagem Que os criatis pegam a forte Aqui é bandido de verdade Tudo começa na sala Termina em cima da loja Tu sentando na minha pica Avistando a paisagem Tudo começa na sala Termina em cima da loja Tu sentando na minha pica Avistando a paisagem Tudo começa na sala Termina em cima da loja Tu sentando na minha pica Avistando a paisagem Tudo começa na sala Tem mini sim, manda lá, eu tô sentando na minha pica Avistando a paisagem, tu gosta de minha paisagem Ó vira aí, tu gosta né? Tô negado que tu gosta, haha Nós é bandido, apertar o sede Paris é o Lopes, chama meu gordinho Cacaio, caio, 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 ca-ca-caio DJ, DJ, DJ Ou só de chegar trajador na favela As piranha me ganha, a bunda balança Fica ciente que é sem compromisso Nem vem falar de aliança O doce do cinco que já tá focando E hoje a noite é uma criança Quem me metiu se tem foto é vontade É tudo mera semelhança É doce, mola, é diferente Doce, litro, transparente Doce mil pra gastar à toa Com doce, boca no peixe Doce garrafa de uesco Doce, doce, doce Doce piranha jogando No baile do doce É doce, mola, é diferente Doce, litro, transparente Doce mil pra gastar à toa Com doce, boca no peixe É doce, garrafa de uesco Doce, doce, doce É doce piranha jogando É o baile do cingado Doce Ela repite na condição A tapinha se derramar A onda de a paixão Sem pegar a piazinha Ela repite na condição A tapinha se derramar A onda de a paixão Sem pegar a piazinha Galeve Ô, capitão Chama, chama E, Galeve E aí, Galeve Como é que tá as coisas, Galeve? Galeve, chua E aí, Galeve Abre o bem, Galeve Segura o swing Mais um ar Que é rique Felipe Amorim E caiu DJ no beat Eu gosto quando ela mistura amor e putaria Diz eu te amo com cara de bebezinha E vem sentando com jeitinho de bandida Me alucina Como é que não chona Ela vem jogando a polpa em mim grandona Coração de gelo derreteu quando o clima esquentou Negar que calor Aí o pai pirou É que ela é toda santinha Princesa carinha de bebe Mas quando senta Senta concentrada no macete Senta Senta concentrada no macete Aquela é toda santinha Princesa carinha de bebe Mas quando senta Senta concentrada no macete Senta Senta concentrada no macete Eu gosto quando ela mistura amor e putaria Diz eu te amo com cara de bebezinha E vem sentando com jeitinho de bandida Me alucina Eu disse como é que não chona Ela vem jogando a polpa em mim grandona Coração de gelo derreteu quando o clima esquentou Negar que calor Aí o pai pirou É que ela é toda santinha Princesa carinha de bebe Mas quando senta Senta concentrada no macete Senta 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 concentrada no macete É que ela é toda santinha Princesa carinha de bebe Bebe Mas quando senta Senta concentrada no macete Senta 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 Amorim Chama no solinho E rolê Que é tão diferente Isso é feliz Que amorim Caiu De ver Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começos que o fim Nem faça na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamo de amor E a boca que fala Eu te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te comover Com o meu sofrimento E mesmo Que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer O algo que eu tô bebendo Mesmo Que você ligue Não foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos Caiu DJ Olha aqui a maior saudade De todos os tempos Tem amores na vida Que não são pra vida E chama Olha aqui nesse caso Eu e você Somos a prova viva Tem, 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 tem Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Olha aqui até um belo, um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamo de amor E a boca que fala Eu te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te comover Com o meu sofrimento E mesmo Que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer O álcool que eu tô bebendo E mesmo Que você ligue o foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Todos os tempos Eu tô aqui Pegando cada eu te amo Que você falou Juntando com os pra sempre Que você gastou Num saco de lixo Pra juntar lá fora E o caminhão levar Eu já gastei Tenho cinco frascos De voar Pra tirar seu cheiro Gostoso aqui de casa O colchão Eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair Certeza Ninguém tá solteiro Sempre beija Ou vai me esquecer Com um as na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair Certeza Ninguém tá solteiro Sempre beija Eu continuo aqui na mesa Chovendo na minha bocheca Felipe Amorim Caiu de mim E o calabre safadinho Eu tô aqui Pegando cada eu te amo Que você falou Juntando com os pra sempre Que você gastou Num saco de lixo Pra juntar lá fora E o caminhão levar Eu agastei meio Cinco frascos de voar Pra tirar seu cheiro Gostoso aqui de casa O colchão Eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair Certeza Ninguém tá solteiro Sempre beija Ou vai me esquecer Com um as na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair Certeza Ninguém tá solteiro Sempre beija Eu continuo aqui na mesa Chovendo na minha bocheca Felipe Amorim E MC Pedinho Caiu de D no toquinho Vem safadinho Mulher prepara que eu já vou te dar prazer Eu vou fazer várias loucuras com você Tu vai sentar Tu vai lamê No fim da noite Tu não vai se arrepender No fim da noite Tu não vai se arrepender Vai Se arrepender Vai caipada e tarararau Vai caipada e bate no palo dão Ai caipada e bate no palo dão Vai caipada e bate no palo dão Vai caipada e bate no palo dão Oh, cai com a bunda e tararau Oh, cai com a bunda e bate no pau Caleb, o capitão Soma, a tempura que estou na cama Oh, Melqui, hoje tem a filé, bora Mulher, prepara que hoje eu vou te dar prazer Eu vou fazer várias loucuras com você Tu vai sentar, tu vai lamber No fim da noite tu não vai se arrepender No fim da noite tu não vai se arrepender Oh, cai com a bunda e tararau Oh, cai com a bunda e bate no pau Oh, cai com a bunda e tararau Oh, cai com a bunda e bate no pau Cai com a bunda, cai, cai, cai com a bunda, cai, 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 cai com a bunda e bate no pau Cai com a bunda e bate no pau Enrico, Filipe, os fontes, a fonte do dinheiro é tempo de gastar Cai com a bunda, cai, 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 cai Cai com a bunda, cai, 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 cai Perseqüência de macetada é só papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Sacudiu balançou, grava estrondô, as bebês se amarram em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo, deixa ela à vontade de jogar o pacotão Sacudiu balançou, grava estrondô, as bebês se amarram em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo, deixa ela à vontade de jogar o pacotão Se hoje tu vai sentar com a raba, tu vai rebolar com a raba Seqüência de maceta dá a vai ser papapapá Hoje tu vai sentar com a rapa, tu vem rebolar com a rapa, sequência de macetada, vai ser pa-pa-pa-pa-pa Hoje tu vai sentar com a rapa, tu vai rebolar com a rapa, sequência de macetada, é seu pa-pa-pa-pa-pa Hoje tu vai sentar com a rapa, tu vai rebolar com a rapa, sequência de macetada, é seu pa-pa-pa-pa-pa Filipe Amorim Chama no suíno e gostosinho Ó, eu era pequenininho tipo Plotão, Plotão Até você vir do nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez É que eu era pequenininho tipo Plotão Aí você veio do nada e me deu a mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E no passar dos anos, olha o que a gente fez Ó, eu fiz meu corre, né? Tem silêncio, é sério, nem sequer pode ter histórias, né? Hoje eu boto qualquer coisa Daqui eu quiser no meu pé Deixa eles na bota só falando Abaixo do rastreador, ninguém sabe onde eu tô Eu sigo o meu plano Outra capsula, dá tempo pra nós Só relaxa, se quiser eu canto Provo e minha voz cruza essa cidade pra te ver Pô, baby, não quer tarde pra gente se conhecer Pô, me diz qual foi a última vez que tu se sentiu feliz Fazendo algo simples como levada da cama A gente muda tudo e tudo agora tá bacana Me chama só pra lá que me ama Essa é história de um garoto que não tinha pra ver outro Só tinha uma letra velha na caixa Joguei pro mundo, fiz uma bomba Deixei os inimigos E com uma rezando pra minha vibe acabar Eu era pequenininho tipo Plutão Plutão, até você vindo nada segurar a minha mão E me fazer voar por onde eu jamais oei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Até você vindo nada e me deu a mão E me fazer voar por onde eu jamais oei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Me abraça, doce o mundo inteiro tá cruel Vaza, eu fiz o meu universo inteiro em casa Tão longe dessa gente esnobre E eu sei que eu sou feliz Por isso eu canto alto Quando eu tô contigo aqui Danço descalço ou simples mas a vida é assim Pequenininho tipo Plutão, Plutão Até você vindo nada e me dá a sua mão E me fazer voar por onde eu jamais oei E com o passar dos anos olha o que a gente fez É que eu era pequenininho tipo Plutão Plutãozinho Até, até, até Na coma, como eu dá mais oei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Esse é Felipe Amorim Caiu o DJ E o Galep Safadim Cê não vai Uma semana longe de você é tanto tempo Haja sofrimento Olha faz quase uma semana sem você do lado Lembra do teu abraço faz meu peito apertar Será que ainda me ama? Se pensa em mim Volta e joga longe a falta de te ver sorrir Tô fazendo mais macete que o CJ Tô fazendo mais macete que o CJ Pra esquecer tua falta eu não lembrei Brindo se tu voltar vai ser Tintim Vê se tu me atende aí que eu liguei Dei mais macete que eu já reloquei Mais adulto que a torta minei Ela é o verso mais bonito que eu rimei Vou te ouvir todo dia eu sou DJ 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 Sabe que a gente no quarto era tudo rebolando Parece um baile Oh baby vem pra cá deixa eu te amar Saudade machuca meu peito Precisa de um beijo teu pra me curar Uma semana sem você do lado Lembra do teu abraço faz meu peito apertar Será que ainda me ama? Se pensa em mim Vou botar e jogar longe a pauta Que tiver sorrido faz quase uma semana Bora grau com o Ira Hoje é dia Meu príncipe João Neto Mateus Cadeira Eu trevo estar Vou cancelei por parte Levei pra Paris Sabe que a gente no quarto era tudo rebolando Parece num baile Oh baby vem pra cá deixa eu te amar Saudade machuca meu peito Precisa de um beijo teu pra me curar Uma semana sem você do lado Lembra do teu abraço faz meu peito apertar Será que ainda me ama? Se pensa em mim Vou botar e jogar longe a pauta Que tiver sorrido faz quase uma semana Sem você do lado Lembra do teu abraço faz meu peito apertar Queria mandar um abraço Eu tô gastando muito Tô ganhando dobro Elas vem com nós porque com nós é só conforto Concorrência chora Concorrência chora Nós gasta sorrindo Em grau Noronha Elas escolhem o destino Ô favela do rico Os menor são tudo assim Não curra atrás da grana A grana corre atrás de mim Nós bebe, nós fuma, nós pode Ela vem sentando porque sabe que curte e é nosso forte Vou botar em mim Tánin Lynn Não curran de mim Que na cara Não curran de mim Não curran de mim Não curran de mim É Hebrew Taca com raiva essa raiva de mim Taca, taca essa porra em mim Você joga de um black, mas é muito bom Eu tô gastando muito, tô ganhando pouco Eu aceito nós porque com nós é só um pouco Por correr se eu chora, nós gastar surrego Nós gravamos, nós olhamos, olha o coitinho Pavela do rico, os menores são tudo assim Nós corra atrás da grana, a grana corre atrás de mim Nós bebe, nós fuma, nós pode Elas vem sentando porque sabe que curte e é nosso corpo E ela taca com raiva essa porra de mim Taca, taca essa bunda em mim Taca, 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 t É o Caio de Zé 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 É o DG Tem fama É o Caio de Zé Se se apaixonar É o Caio de Zé Eu tava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas Pois não queria demonstrar a emoção Já que tava ali só pra observar E aprender um pouco mais só na percepção Ele disse que era impossível encontrar O amor sem perder a razão Mas pra quem tem um pensamento Pode o impossível é só questão de opinião E disse os loucos sabem Só os loucos sabem Só os loucos sabem E disse os loucos sabem Ou só os loucos sabem Estamos encerrando mais um repertório Com muita alegria no coração Missão completa E toda a positividade Eu desejo a você Pois precisamos disso Nos dias de luta O medo cega os nossos sonhos O medo cega os nossos sonhos Menina linda Eu quero morar na sua rua Olha você Deixa o sal da guia Olha você Deixa o sal da guia Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Olha você Deixa o sal da guia É isso Deixa o sal da guia Os loucos sabem 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 am Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lado Dançar coladinho, focado bem animado Tchau